Olá amigos do Autos e Revendas, meu nome é Carlos, sou da Autosul Veículos. Devido ao decreto estadual, a gente está atendendo online, no WhatsApp 45998336661. Para iniciar temos esse lindo Fox 2015 1.6 Comfortline por apenas R$ 39.800. Para você que busca um carro com economia para o dia a dia ou para você trabalhar em aplicativos, temos esse lindo HB20 2013 1.0 por apenas R$ 34.800. Se você procura um carro esportivo, também temos essa linda opção, esse Golf TSI 2014, completasso com teto, por apenas R$ 67.800. BM118i, essa é 1.6 Full, periciada, 100% aprovada, com baixo KM, ano 2012, por apenas R$ 64.800. Você que procura espaço também, para você e para a sua família, temos esse lindo Ford Ka 2016 1.5 por apenas R$ 39.800. Golf Sportline 2010 com as rodas Aro 20 por apenas R$ 34.800. Spin 2016 automática completa 7 lugares por apenas R$ 54.800. Esse modelo Duster Dakar 2.0 2016, banco em couro, 4x4, completasso por apenas R$ 53.800. E para finalizar algumas de nossas ofertas, temos esse veículo Bola 2008 na promoção automática, completasso teto solar 2.0 por apenas R$ 27.800. Essas foram algumas de nossas ofertas. Para mais opções, entre no nosso site ou me chame no WhatsApp para a gente iniciar uma negociação online. E para mais opções, entre no nosso site ou me chame no WhatsApp para a gente iniciar uma negociação online.